Wagner, tem um pulso pequeno e a maioria dos relógios são bonitos e possuem caixa grande. Mentira, tá? Meu pulso é... Segundo o que você tá dizendo, meu pulso é fino. Ele tem 17 centímetros. Olha isso aqui, ó. Ó, tá encostando aqui, ó. É isso aqui, meu pulso. É fino? É fino? É, é fino, não é? Então, meu pulso é fino. Meu relógio tem 45 milímetros. Colocar no meu pulso novamente. Tá? Isso aí é preconceito quanto ao tamanho do relógio, tá? É aquela... Aquele... Aquele blogueirinho de moda que fala pra você... Ai, mas você não pode usar uma reladinha pequenininha porque senão... Por isso você não pode... Cara, olha só como fica legal o meu relógio no meu pulso. Ele tem 45. 45. Meu pulso é fino. Você acabou de ver que meu pulso é fino. Então, isso aí é preconceito, tá? Pula. Tá, Wagner? Pula. Com certeza, você usando um relógio igual a esse, você vai perceber que dá pra usar um relógio grande. Relógio grande não. Relógio médio. Isso aqui ficou ótimo no meu pulso. Eu mesmo tinha esse mesmo preconceito e eu posso afirmar com toda certeza. Eu também dizia, relógio acima de 40 vai ficar grande pro meu pulso. Quando eu coloquei esse no meu pulso, tá? Quando eu coloquei um turtle no meu pulso, eu falei, putz, Grilo, como um relógio é confortável. Até então eu usava relógio. Agora não. Eu visto um relógio. Porque o relógio, ele encaixa no meu pulso. Ele trabalha no meu pulso. Presta bem atenção, não na largura, mas no lug-lug do relógio. Hoje eu tava conversando com um cliente que me falou o seguinte, meu pulso é fino, eu não consigo usar relógio pequeno, não consigo usar relógio grande. Vamos lá. Daí ele falou assim, qual que é a circunferência do seu pulso? Ele mediu 18,5. Eu falei, porra, meu, o meu tem 17 e eu uso um de 45. E meu tem 17 e eu uso um de 45. Entendeu? Então, presta bem atenção, Wagner. Pulso fino, tá? É mito, tá? Por que que é mito a questão do pulso fino pras pessoas? Porque quando você pega um relógio igual a esse, por exemplo, ele é feito para um pulso mais grosso. Por que que é feito pra um pulso mais grosso? Já imaginou que todos os relógios viessem pra um pulso de 17? Como é que nós íamos aumentar pra 45? Nós íamos fazer isso aqui? Não tem como. Certo? Nós crescemos pra 22, não tem como. Certo? Então, ele tem que vir em grande pra poder diminuir. Então, ele vem no máximo permitido. Então, quando você tira a peça do relógio, não é porque o seu pulso é fino. É porque ele tá desenhado pro mais gordo possível. Simples assim. Então, seu pulso não é fino. É uma falta de costume ou até mesmo preconceito formado por conta de estilistas que não entendem o relógio. E aí